Música Celebra-se amanhã o Dia da Mulher Moçambicana que coincide com o 46º aniversário da morte de Josina Machel esposa do primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Machel Aliás, o 7 de abril é celebrado em homenagem a esta mulher que entregou à sua juventude a causa da libertação do país Este ano, a data é celebrada sobre o lema Justiça, emprego digno, homens e mulheres unidos no combate à violência Música